Salve meus nobres, beleza? E aí, como é que vocês estão? Uma boa sexta-feira aí, sextou pra nós, né? Enfim, trazendo pra vocês aí um vídeo meio diferente, né? Quer dizer, bem diferente. E é sobre a escalação aqui do nosso ranking sobre as personagens mais velas de Bengiadik e Summers Gone. Essencial só esses jogos aí, por enquanto. Em breve, né? Mais pra frente, vamos fazer aí de todos os jogos, vamos analisar todos os jogos e vamos eleger, né? A personagem mais bonita de todos os Visual Novels, beleza? Enfim, então, aqui na nossa votação aqui do nosso canal, a gente teve algumas personagens vencedoras, beleza? Vou tentar tá abrindo aqui rapidamente aqui. Enfim, na nossa primeira votação, onde teve a Bela de Summers Gone e teve a Sasha, a Jill e a Bela de Bengiadik, né? Que, dessa classificação, a Sasha ganhou com 43% dos votos. A Bela ficou com 18%, a Jill, 23% e a Bela de Bengiadik ficou com 15%. E na nossa segunda votação, a gente teve a Sage, a Maya, a Zara e a Nami aí, né? A Sage e a Maya de Bengiadik e a Zara e a Nami de Summers Gone, beleza? E nessa votação aqui, quem ganhou foi a Sage com 46% dos votos e a Nami ficou com 30% dos votos em segundo lugar, né? E a Maya e a Zara aí, beleza? E na nossa terceira parte aqui da nossa votação aqui, ficou a Victoria, né? A Victoria ficou com 54% dos votos, então ela ganhou disparado. E a Sônia ficou com 19%, a Queen, 11% e a Riona com 15%, beleza? E na nossa última enquete aqui, na nossa parte 4, né? A Mila ficou com 55% dos votos, ganhou também disparado. A Josie ficou com 24% dos votos e a Melani com 10% e a Iowa ficou com 11%, beleza? E eu tirei, eu também fiz a nossa classificação lá no nosso site também, a gente fez lá, bonitão. E quem ganhou disparado também foi a Sasha, mano, ficou com 79%, quer dizer, ela ficou com 48% dos votos e com 79 votos, beleza? E em segundo lugar, deixa eu dar uma analisada aqui de novo, eu acho que ficou em segundo lugar, ficou a Jill ali. Mas enfim, a nossa votação do site aí, a Sasha ganhou disparado porque era um voto só, então a galera votou uma vez e já era. Então por isso que a Sasha ganhou. E na nossa última enquete, vou dar um refresh aqui, vou dar uma carregada de novo. A nossa última enquete aqui, que ficou as 4 primeiras colocadas que a gente decidiu, ficou a Sasha, a Jill, a Bella e a Sage. Elas ficou, eu coloquei aqui nas 4 posições e eu coloquei aqui pra vocês votarem pra eleger a mais bonita, beleza? E quem ganhou aqui nas nossas 4 colocações aqui, ficou a Bella em primeiro e ficou a Jill em segundo e a Sasha em terceiro e a Sage em quarto, beleza? Só que é o porém, na nossa primeira enquete, a Sasha ganhou da Bella, beleza? A Sasha ganhou da Bella aqui com 43 e ela com 18 e a Jill com 23, beleza? Então a Sasha ganhou e é o seguinte, porque a Bella ganhou agora né, na nossa última enquete aqui, que foi das 4 primeiras, porque que a Bella ganhou? Talvez rapaziada, pode ser por causa da foto, da imagem também que pode influenciar ou sei lá né, a galera votou lá na Bella mesmo e não sei. Mas é o seguinte, pra colocar a média aqui, na média de tudo aqui, a Sasha acabou ganhando rapaziada, a Sasha ganhou, na média ela ganhou e a Bella ficou em segundo. Mas já que a Bella é feita pra ser a personagem mais bonita de Summer Gone, beleza? Já que ela é meio que o par romântico ali, a vilã, sei lá. Eu não joguei, lendo a história certinho de Summer Gone, então não sei dizer direito. Mas a Bella é sim pra ser o par romântico ali do MC, então ela é pra ser a mais bonita do jogo. Mas a Sasha também, ela tem uma aparência ali diferente né, ela tem uma marca ali que dá um charme pra ela né. Então, eu vou tá deixando mesmo a Sasha em primeiro lugar, mas vou tá deixando também a Bella junto, beleza? Meio que empatado. Então tá aí a Sasha em primeiro, a Bella em segundo, a Bella de Summer Gone né, não é a Bella de Bingadick. A Bella de Summer Gone ficou em segundo, a Jill em terceiro e no nosso ranking aqui da nossa média, a Victoria ficou em quarto, a Mila em quinto, a Seja em sexto, a Nami em sétimo, a Jose em oitavo, a Zara em nono, a Bella em décimo, a Maia em décimo primeiro, a Sônia em décimo segundo, a Riona em décimo terceiro, a Melani em décimo quatorze, a Aya, Aya, nome difícil, em décimo quinto e a Queen em décimo sexto, beleza? Então tá aí pra vocês e o que vocês acharam do nosso ranking aí das personagens mais belas aí de Summer Gone e Bingadick, beleza? Comentem aí o que vocês acharam, se tá certo ou não, se vocês acham que a Bella é a mais bonita mesmo, comentem aí, eu acho que tá meio que empatado, mas já que a Bella é pra ser a mais bonita de Summer Gone, talvez aí a Bella seja a mais bonita mesmo, não sei, vocês decidem aí, pra mim eu acho que a Sasha é a mais bonita, ela tem um charme ali por causa da marca ali que ela tem no rosto, enfim, vocês me digam aí o que vocês acham, beleza? Então, eu tô deixando aí pra vocês, essa aí é a classificação aí das 16 personagens mais bonitas aí dos jogos de Summer Gone e Bingadick. E é isso rapaziada, você curtiu o vídeo aí, achou o vídeo diferente, querem mais enquetes assim, mais ranks e classificações aí, a gente pode fazer ranks diferentes também de personagem com personalidades diferentes, personagens aí, vocês já estão ligados, que tem outras enquetes diferentes, e comentem aí também, a gente pode fazer enquete de outras personagens, de outros jogos também, que tem Hero to Began também, um jogo muito bonito, City of Brookings, tem vários jogos aí muito bons aí que a gente faz em enquetes. Agora, chega de Summer Gone, chega de Bingadick, tá aí pra vocês aí a nossa enquete das personagens mais bonita, e é difícil escolher mesmo, a Summer Gone só tem personagem belíssima, beleza, né? Então, o que vocês acharam? Deixa o like, o joinha, ativa o sininho, e o link dos jogos, eu vou estar deixando os dois links dos jogos aqui, ó, no comentário fixado pra vocês baixarem, caso vocês ainda não conheçam os jogos aí, Summer Gone é lindo mesmo, né? Enfim, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!